A nova casinha dos cachorrinhos, a nova casinha dos cachorrinhos, essa é a Magali, essa aqui é a Lara, a primeira, a outra é a Magali, e o outro é o rei. Quer ver que a Magali é brava, quer ver que ela é brava, deixa eu fazer a Rosna, quer ver, vou mexer com ela, tira a riqueza daqui, olha o senhor, ela é brava, deixa eu ver, ela é rosa, ai, eu engano esses da frente, quer ver, ela é brava. Ela quer fazer, olha, ela é latindo, pega a Lara, quer ver? Essa é essa, é essa aí. É, 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 é. É a outra, é a outra, deixa eu ver. É a outra, que é a Magali? Tá chorando, quer ir mamar. Como é que anda já? Deixa eu ver, a Magali é essa aqui, a fomenta. Essa é a fomenta, gente. Deixa eu ver, a Magali é essa aqui. É, 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 é. Ah, ela aqui, a Magali é essa aí. É, 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 é. Não é, 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 é. Não é, 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 é. Não é, 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 é. Esse aqui é aquele jovem, né? Mas já tava aqui no chão. Não, não. É o Todd. O que está aí, seu cia, Todd? É a mamá, a charanca é a mamá. Ninguém quer, minha princesinha. Vá, vá. É a cama que é noiva. É a cama que é noiva. É a cama que é noiva. Tchau.